Atenção garotada Senão vocês não vão brincar Atenção garotada Vamos começar a nossa escolinha? Vamos! Houve um menino que no incesto navegou Qual o nome dele? Moisés! Qual o nome dele? Moisés! Quem é que foi vendido pelos seus irmãos? Qual o nome dele? Moisés! Qual o nome dele? José! E quem foi que na arca do dilúvio escapou? Qual o nome dele? Noé! Certo general era leproso e Deus curou Qual o nome dele? Nabão! Qual o nome dele? Nabão! Quem foi que orou a Deus na cova dos leões? Qual o nome dele? Daniel! Qual o nome dele? Daniel! Elia se escondeu com medo de uma mulher Qual o nome dela? Jezabel! Certo garotinho um gigante liquidou Qual o nome dele? Davi! Qual o nome dele? Davi! Existe um moço que um prédio derrubou Qual o nome dele? Sansão! Qual o nome dele? Sansão! Sansão matou um animal Quero saber qual foi Digam todos juntos Um leão A nossa escola vai A nossa escola vai Agora terminar Terminar Ao nosso pai rogamos Que nos venha abençoar A nossa escola vai Agora terminar Terminar Ao nosso pai rogamos Que nos venha abençoar A nossa escola vai Agora terminar Ao nosso pai rogamos Ao nosso pai rogamos Que nos venha abençoar Sim E aí E aí E aí Tchau, tchau.